Superar a dor. Somos muito mais que nossos corpos e personalidades. O espírito interior é sempre lindo e amável. Não importa como nossa aparência externa possa mudar. A dor da morte. Ser positivo é maravilhoso, assim como reconhecer os próprios sentimentos. A natureza lida os sentimentos para que se possa passar por certas experiências. Negá-los só causa mais dor. Lembre-se, a morte não é um fracasso. Todos morrem. Faz parte do processo da vida. Quando um ente amado morre, o processo do luto dura pelo menos um ano. Portanto, desce esse espaço. Não se pode ignorar a dor ou não dar vazão aos sentimentos. Portanto, chore. Olhe-se no espelho e grite que não é justo. Ou seja lá como for que sinta. Repito, solte-se, senão criará problemas para seu organismo. Você precisa se cuidar da melhor maneira possível, embora eu saiba que isso não seja fácil. Embora o luto demore, às vezes sentimos-nos em um poço sem fundo. Se ainda estiver em luto depois de alguns anos, é porque está chafurdando nele. Você precisa perdoar e libertar você mesmo e o outro. Lembre-se de que não perdemos ninguém quando a pessoa morre, porque para começo de conversa, nunca tivemos propriedade sobre ela. Se estiver com dificuldade para superar, pode fazer várias coisas. Primeiro, sugiro que medite com a pessoa que se foi. Em suas meditações, pensa-lhe que o ajude a superar esse período e diga que a ama. Não se julgue por não ter estado com a pessoa ou feito o suficiente para ela enquanto estava viva. Isso só faz somar culpa a seu luto. Algumas pessoas gostariam de deixar o planeta também. Para outras ainda, a morte de um ente querido traz à tona o próprio medo da morte. Use esse tempo para trabalhar em si mesmo para liberar alguns dos próprios problemas. Sinta essa tristeza. Caso se permita dois ou três dias de choro, grande parte da tristeza e da culpa irá desaparecer. Outra sugestão é fazer afirmações como Eu amo você e o liberto. Você está livre e eu também. Compreender a dor. Muitos vivem diariamente com uma dor lancinante. Pode ser uma parte pequena e irrelevante das nossas vidas, ou tomar uma grande e insuportável parte dela. Mas o que é a dor? Muitos concordam que é algo de que gostaríamos de nos livrar. Vejamos o que podemos aprender com ela. De onde vem? O que ela está tentando nos dizer? O dicionário a define como uma sensação desagradável ou penosa causada por ferimento corporal ou doença, bem como sofrimento ou tormento mental ou emocional. Como a dor é resultado de doenças tanto mentais como físicas, está claro que a mente e o corpo são suscetíveis a ela. Às vezes, dói muito. Outras, pouco. Mas sabemos que ela está lá. Seja qual for a mensagem, devemos lembrar que o corpo humano é uma máquina maravilhosamente construída que nos avisa quando há um problema, mas só se estivermos dispostos a ouvir. E, infelizmente, muitos não têm ou não arrumam tempo para ouvir. O perdão é a chave para a liberdade. Para abandonar o passado, devemos estar dispostos a perdoar, mesmo se não soubermos como. O perdão significa abandonar todas as mágoas e deixar toda a questão de lado. A falta de perdão realmente destrói algo dentro de nós. Não perdoar uma pessoa não a prejudica em nada, mas nos destrói. Os problemas não são dos outros, mas nossos. Os rancores e mágoas que sentimos têm a ver com perdoarmos nós mesmos, não os outros. Afirme que está totalmente disposto a perdoar a todos. Estou disposto a me libertar do passado, a perdoar todos aqueles que possam ter me prejudicado, e me perdoo por ter prejudicado os outros. Se pensar em alguém que o prejudicou, de algum modo em determinado momento da vida, abençoe essa pessoa com amor, liberte-a, então deixe o pensamento de lado. Para se libertar, é preciso escapar de seu ressentimento e abandonar a autopiedade. Quando você se afunda em sua autopiedade, é uma pessoa desamparada e sem poder algum. Para ter poder, é preciso se levantar e assumir a responsabilidade. Feche os olhos por um momento e imagine um lindo rio à sua frente. Pegue a velha experiência dolorosa, a mágoa e a falta de perdão e jogue todo o incidente no rio. Veja isso começar a se dissolver e afundar até se dissipar e desaparecer por completo. Repita esse exercício tanto quanto puder. Esse é um tempo de compaixão e cura. Entre em você mesmo e se conecte à sua parte que sabe como curar. Você é incrivelmente capaz. Esteja disposto a atingir novos níveis para encontrar capacidades que não conhecia, não só para curar doenças, mas realmente se curar em todos os níveis possíveis. Ser pleno na acepção mais profunda da palavra. Aceitar todas as suas facetas e experiências e saber que tudo faz parte da tapeçaria da sua vida de agora em diante. Se ao menos pudéssemos entender que tudo aquilo que chamamos de problemas não passam de oportunidades para o crescimento e a mudança, e que a maioria deles provém das vibrações que transmitimos. Tudo o que precisamos fazer é mudar nossa maneira de pensar e nos dispor a dissolver o ressentimento e perdoar. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto